Um por um eles vieram, alguns com calma e insegurança, outros às pressas, levando apenas o que deu. Desespero e medo estampado em suas faces, enquanto escapavam do avanço das tropas do Estado Islâmico. Famílias inteiras fizeram a jornada até a fronteira. Hanini veio a pé, junto com 16 familiares. Ela levou seu filho durante todo o caminho, mesmo grávida de oito meses. O fluxo não mostra sinais de diminuir. As forças do Estado Islâmico pressionam ainda mais a aldeia vizinha de Ayn al-Arab. Na verdade, é o terceiro dia, e nós observamos mais de 138 mil pessoas vindo à a border de turquês. E procurando por todos os tipos de necessidades. É o maior influxo que a turquês vêem até agora. As necessidades são urgentes. As necessidades são tão grandes. Muitas são mulheres e crianças. Nós estamos tentando fazer o suficiente como podemos, coordenando com os oficiais aqui. Mas não é suficiente. Os números são grandes. A Turquia já estava em cumprir mais de 1,5 milhão. Aqueles que cruzaram falam de um êxodo. Quando Arif ouviu as bombas na noite passada, ele reuniu toda a sua família e seguiu a longa trilha até a fronteira. Aqueles que aqui chegam serão levados para centros de trânsito e prédios públicos desocupados nas proximidades. Eles terão um lugar para dormir, refeições regulares e itens de primeiros socorros. Mas até quando? Ninguém pode prever. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.